Cabeça da Praga, galera. É uma cabeça desgracenta aí da Hydra, que é uma das que causam mais problema, na minha opinião. Ela, em conjunto com a cabeça que limpa os malefícios, né, que a gente vai falar mais pra frente ainda nessa série aqui, vai te atrapalhar pra caramba, porque se ela limpar e a cabeça da praga vier com a nuvem de venenos, a corrida praticamente acabou aí pra você. A não ser que você assista esse vídeo, porque daí você vai ter as dicas de como counterar isso aí, beleza? Beleza? Galera, meu nome é Yang e a gente vai continuar hoje a série aqui da Hydra. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e ser mais delongas. Vambora pro vídeo. Bom, infelizmente, como eu já gastei minhas três chaves da Hydra essa semana, eu não consigo ver, passar pra vocês aqui a mesma coisa que eu tinha passado em português, porque o jogo é uma bosta, né, ele não me deixa entrar aqui e aí eu não consigo entrar aqui e eu não consigo pegar aquela mesma página. Então eu vou ter que achá-la na internet pra trazer aqui pra vocês, segura aí. Muito bem, achei aqui no site do Hellraids e o que eu queria mesmo era as habilidades dela aqui pra eu ler pra vocês, pra gente entender um pouquinho melhor sobre como funciona essa cabeça da Hydra, beleza? Bom, vamos lá. Primeira habilidade dela que ataca todos os inimigos, tem um veneno, coloca três venenos de 5% por dois turnos. Também tem 75% de chance de colocar um absorver por dois turnos. Esse absorver aqui não faz tanta coisa, só pra algumas cabeças mesmo que batem muito forte no dano de soco, vamos colocar assim, né? Como, por exemplo, a cabeça da Fúria e tudo mais, mas são poucas cabeças que batem muito forte no dano de soco, né? Além disso, se ela for decapitada, o efeito está nessa habilidade aqui. Ela inflige dano pra todas as cabeças que tiverem sob queima-vida quando essa cabeça for decapitada instantaneamente. Então ela meio que ativa todos os queima-vidas ali, mas sem gastar um turno daquele queima-vida. Então na hora que você for decapitar essa cabeça, é legal você colocar a queima-vida em todas as cabeças logo antes, tá? Bom, além disso, a habilidade 2 dela ataca todos os inimigos, vai colocar um veneno de 15% por três turnos e instantaneamente ativa todos os venenos em cada inimigo que tiver sob o malefício de absorver. Isso aqui vai causar um dano muito forte, galera. Então assim, ela é uma das cabeças que além de ela ter alguns malefícios, ela tem alguns benefícios também pras cabeças e ela vai trazer esse dano muito grande se você tomar os venenos. Então é bem importante tomar cuidado com isso aqui. E a habilidade 3 dela, então ela tem três habilidades aí ativas, né? Ela vai colocar a nuvem de venenos em todas as cabeças da Hidra por dois turnos. Esse malefício não pode ser removido nem transferido. Esse benefício, aliás, não pode ser removido nem transferido nem roubado, né? Mas ele pode ser bloqueado. Então a gente vai falar bastante sobre isso com relação a essa cabeça aqui, tá? Para as passivas dela, ela tem algumas coisas um pouquinho diferentes das outras. Olha só, essa cabeça toma o dobro de dano de queima-vida. Ela também vai ter... Ela diminuiu o dano tomado em área de no máximo 10% da cabeça da vida dela, né? O que é normal para todas as cabeças aí. Ela também vai ter, como eu falei, o dano que ela vai tomar através de queima-vida. Não pode passar de 40 mil de vida. Isso daí, eu não sei se dobrado fica 40 mil ou se dobrado chega a 80 mil, não tenho certeza, tá? E os danos recebidos de Mestre da Guerra, Refletir Dano ou Matador Gigante não podem exceder 50 mil, certo? Por ataque, né? No caso. Ela vai ser imune a congelar, a todos os controles, né? E também ela é imune a venenos. Então isso também é bem importante a gente prestar bastante atenção aí, tá? E lógico que ela é imune a todas as outras coisas, como medidor de turnos, por exemplo, e trocas de vida, balanceamento de vidas, etc, tá? Bom, o que acontece aqui com essa cabeça então? Qual que é a parada dela? Primeiro que ela é uma cabeça que vai causar um dano interessante aí se o seu time receber esses malefícios de veneno, né? E tudo mais. Até a gente vai dar uma olhadinha nas estatísticas dela aqui, mas eu queria ficar aqui um pouquinho mais nas habilidades. E por causa disso, é importante que você tenha aí ou resistir ou um cleanse no seu time, né? E também, ou então alguma coisa pra você bloquear esses malefícios. Mas uma outra coisa que na minha opinião ela faz que atrapalha bastante é o fato de que se você tem, por exemplo, uma sacerdotisa da condenação, ou como é o meu caso, né, de usar uma Turranarac, como ela coloca vários venenos, a Turranarac não limpa, ou a sacerdotisa da condenação não limpa os benefícios corretos, né? Ou até o Hugo mesmo, que limpa aí dois benefícios, dois malefícios, quer dizer, vai acabar não limpando esses malefícios corretos. Vai acabar limpando os venenos, às vezes ao invés de limpar um medo, um medo real, alguma coisa assim. Então, isso acaba causando um certo problema aí pro seu time. Mas é importante lembrar que o malefício mais importante pra você limpar aqui é realmente o absorver. Não porque as cabeças da Hidra vão se curar muito, mas principalmente porque se você tiver com o absorver em você, a cabeça vai acabar estourando os venenos aí, e é aqui que vem o dano dessa cabeça, tá? Uma coisa legal é que essa cabeça tem vários danos em área, né, as habilidades dela são tudo dano em área. Então, contra, se você tiver um geomanche do seu time, por exemplo, é excelente contra essa cabeça aqui, tá? Por vários motivos aí. E lógico, a coisa que essa cabeça faz que mais atrapalha é a nuvem de venenos. A nuvem de venenos dela, como é que funciona isso, né? Ela vai colocar esse benefício nas cabeças da Hidra, e aquela cabeça, ela a partir de agora, só recebe, enquanto ela tiver com a nuvem de venenos, né, ela só recebe ataques fracos, galera. Mesmo de campeões do vazio, sempre vão ser ataques fracos. Sempre. 100% do tempo vão ser ataques fracos. Não é assim, ah, pode ser. Não, não. É sempre ataque fraco. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai conseguir aplicar malefícios, a não ser que você tenha um campeão que diga o contrário, como, por exemplo, uma Kantra, né? Ou, a não ser que você consiga aplicar esse malefício sem bater no oponente, né? Então, por exemplo, eu uso um Krisk. O Krisk, ele vai aplicar diminuir velocidade na habilidade 1, mas ele bate com essa habilidade. Então, o diminuir velocidade dele não vai pegar. Agora, se você tiver um Mordecai, por exemplo, o Mordecai, ele já vai aplicar o Queima Vida sem bater, né? E aí que vem o sacada. O Queima Vida, ele anula a nuvem de venenos, basicamente. Se uma da cabeça da Hydra estiver com a nuvem de venenos, mas estiver também com o Queima Vida, vai anular a nuvem de venenos e você vai poder causar ataques normais, normalmente. É como se a nuvem de venenos nem estivesse ali. Então, um Queima Vida é sempre muito importante pra gente counterar isso aqui. Uma outra forma de counterar a nuvem de venenos que é razoavelmente fácil é através de um Bloquear Benefício. Por isso que campeões como a Hugo, por exemplo, e outros campeões aí dessa forma, são MVP pra trabalhar contra essa cabeça da Hydra aqui. Geomanche também é muito forte porque ele também coloca o Queima Vida de 3 turnos de duração em 3 turnos de tempo e desespera com a habilidade 3. É lógico que é em um inimigo só, né? Mas é interessante já. E o Mordecai, por exemplo, ele também é bem interessante porque ele vai ter aí, como eu falei, o Queima Vida em área sem bater, né? Ele é um dos únicos campeões que fazem isso do jogo. Outro campeão que você pode usar aí pra fazer isso da mesma forma, né? É o Escargancião, galera. Porque o Escargancião, por mais que ele bata na habilidade dele, a habilidade dele diz o seguinte. Se você causar 6 acertos através da habilidade dele, você coloca nas outras cabeças. Então, o acerto não tá necessariamente linkado com você colocar o Malefício. Você tem que fazer os 6 acertos. Podem ser acertos fracos, fortes, críticos, não importa. Se você tiver 6 acertos, ele coloca sem bater nas outras cabeças. Então, funciona também com o Escargancião, tá? Aqui ele tá falando bastante do Bivaldi também, porque o Bivaldi consegue acertar os Malefícios, mesmo se for em ataques fracos, por exemplo, né? Então, o Bivaldi também vai ser interessante pra você usar mesmo com a cabeça da... com a Nuvem de Venenas. Eu não acho que o Bivaldi seja um counter pra essa cabeça aqui. Mas entendam que ele é útil mesmo se você não tiver um counter, né? Porque ele vai conseguir controlar a cabeça que limpa, mesmo se a cabeça de Venenos já estiver colocada no Vente Venenos em cima, né? Então, é uma forma bacana. Outro campeão que faz mais ou menos isso é a Cantra. O problema é que a Cantra, eu acho que ela é um campeão que faz tanta coisa aleatória, que eu já usei a Cantra bastante na Hydra, e ela faz tanta coisa aleatória que acaba não fazendo tanta coisa boa assim. Então, às vezes, você precisa de um Malefício e ela não coloca, e ela não coloca, e ela não coloca. Então, acaba dando problema aí. Mas ela coloca os Malefícios dela mesmo em ataque fraco, o que faz ela ser um bom campeão aí contra a Nuvem de Venenos, né? Mas, na minha opinião, a melhor forma mesmo de você counterar a Nuvem de Venenos é através de você ter um bloquear benefícios, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas dessa cabeça aqui, que eu acho que é importante a gente olhar isso também, tá? No nível fácil, a gente já falou sobre estatísticas aqui várias vezes, né? E pra quem não sabe essa parte aqui do Sight Rail Raids, você vem aqui, o Sight Rail Raids tá na descrição de todos os meus vídeos, você desce aqui e vem em Rage Stages Tool, coloca Hydra, Rotação, e aqui o nível que você quer. Então, no normal, essa cabeça aqui vai ter um total de 320 de precisão, então você vai precisar de 325 de resistência pra resistir aos Malefícios dela, tá? Além disso, lógico que você vai precisar de 125 de precisão pra acertar ela no nível normal, tá? Vamos comparar aqui com o Brutal, que eu acho que o Brutal é uma porta de entrada pra... É uma porta pra muita gente aí, né? Tem muita gente que tá lutando contra o Brutal. O Brutal aqui, ela vai ter 200 de velocidade, então ela é uma cabeça razoavelmente rápida, tá? Não é a mais rápida de todas, né? A gente tem aí, por exemplo, a cabeça do Mischief com 230, e a gente tem aqui a cabeça do Decay com 210, mas ela é a terceira cabeça mais rápida e ela vai ter aí uma boa defesa... Uma vida razoável. Ela é uma cabeça com estatísticas bem medianas, né? Ela não é a que tem mais vida, né? Que tem mais defesa, mas ela também não é a mais papel. Ela também não é a mais rápida, também não é a mais lenta. Ela é bem mediana, como eu falei. E no Brutal, galera, você vai ter que ter 400 de resistência aí pra resistir aos Malefícios dela, mas a precisão fica ali por volta dos 240, 250, tá? Como eu falei, ela tem um ataque bom. De novo, ela não é a cabeça com mais ataque, mas também não é a cabeça com menos ataque. Mas o principal dano dela vem mesmo, mesmo, mesmo da explosão dos Venenos, tá? Bom, e o que a gente pode fazer aqui, então, pra counterar ela? Eu já falei um pouquinho sobre os campeões alguns, né? Mas tem outros campeões que são interessantes aí. Então, na minha opinião, vários campeões aí que trazem essa questão do bloquear benefícios vai ser muito, muito interessante. Alguns mais acessíveis, como, por exemplo, a Hugo, né? A Hugo é muito MVP na Hydra, galera. A galera, o pessoal usa ela muito aí em níveis até mais elevados, porque ela traz diminuindo defesa, traz bloquear benefícios, né? Muito útil, ela traz cura também, traz outros Malefícios que são interessantes, mas tem outros campeões aqui que, na minha opinião, são legais. Por exemplo, aqui nos Cavaleiros Fantasma, se eu não tô enganado, a gente tem aqui um campeão, não, errei, é na Prolly. Prolly dos Demônios tem um campeão que eu acho que é muito legal, que é a Feiticeira Umbral. Eu gosto bastante dela, porque ela vai trazer aqui o bloquear benefícios por 3 turnos, em 3 turnos de tempo de espera, 100% de chance, não pode dar ataque fraco, a não ser que esteja já com a Novena de Venenos. E a Feiticeira Umbral vai trazer também essa habilidade aqui, que você pode usar pra irritar a outra cabeça. Só tenha a noção que, quando você usar isso aqui, você vai passar 5 turnos sem poder usar os seus benefícios, as suas habilidades novamente, tá? Mas é um campeão aí que é uma opção legal. Eu não sei nenhuma opção interessante pra campeões aí que sejam raros, que tenham essa habilidade. Então eu não vou nem passar pra vocês, mas se vocês souberem, deixa aí nos comentários, tá? E aí pra questão do queima-vida, na minha opinião, o Mordecai é talvez o melhor pra você usar ele seco, né? Como realmente um counter dessa cabeça. Então, numa conta que eu tinha antigamente, que eu não tinha um provocar pra provocar aquela cabeça aqui limpa, eu usava o Mordecai. Por quê? Uma coisa que acontece nessa rotação aqui, até vou mostrar pra vocês de volta a rotação, o que acontece? Essa cabeça, como a cabeça do Decay é um pouquinho mais rápida que a cabeça da Praga, né? Ela vai fazer o seguinte, ela limpa todos os seus benefícios, então ela vai ali tirar o bloquear benefícios e tudo mais, e depois, logo na sequência, a cabeça da Praga vem e coloca no Vente Venenos. Se você não tiver como irritar a cabeça do Decay logo de cara, você vai ter que trabalhar com um queima-vida em área aí que não cause dano, que é, no caso, só o Mordecai, né? Eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos aqui, galera. Não sei por que a Plário não traz outro campeão que tenha essa habilidade aqui que o Mordecai tem, né? Que ele coloca o queima-vida sem necessitar aí de ataque, né? Sem atacar o inimigo. Então, ele coloca mesmo com o ataque fraco, ele sempre vai colocar. Então, isso é muito bom. Então, se você não tem como irritar essa cabeça, trazer aí o Mordecai é muito, muito útil, né? Bom, galera, tem outros campeões aqui que vão entrar nessa questão de trazer aí o bloquear benefício em área, né? Mas, assim, ele não é um benefício muito fácil de você achar, né? Por exemplo, aqui no ACBs do Pinch Roy, ele tem também o bloquear benefícios, né? A gente tem aí... Não é... Como eu falei, né? Não é um benefício super, super, super comum, né? Se eu não me engano, o Lugan... Ah, não. O Lugan é bloquear habilidade de tempo de espera. Bom, eu uso atualmente no meu time, tá? Como eu falei, não tem muitos. Mas, assim, como o Hugo é um campeão épico, é bem provável que se você tá entrando aí no nível difícil, talvez no nível brutal, você já tenha uma opção ou outra aí pra trabalhar com esse benefício, tá? Mas eu vou passar uma dicasinha pra se você não tem nenhum desses campeões que eu citei aqui, que é interessante também, tá? Eu tô usando atualmente a Torranara, que ela não é o melhor campeão aí de bloquear benefício, né? É... Porque ela coloca o diminuir o ataque, o bloquear benefício e depois tem a propagação. Então, muitas vezes acontece de ele pegar... Só que a propagação é só com dois malefícios. Então, muitas vezes acontece de ele pegar outros malefícios e não pegar o bloquear benefício. Ainda assim, tá sendo suficiente pra mim, né? Acho que a Ursuga faz isso também. Não. Cara, eu tô errando aqui, feio, né? Mas... A ideia é mais ou menos essa, galera. Deixa aí nos comentários se vocês sabem mais campeões que tenham essa habilidade de bloquear benefício, que eu acho que é super importante. Eu acho extremamente importante trazer pelo menos um campeão de bloquear benefícios aí pro time, tá? Então, a gente pode ver aqui que no time do Pesadelo do Sinister, ele usou uma Ugo. Aqui a gente vai ter... Ah, lógico, Uco. Uco é excelente aqui, né? Pra quem fez a fusão da Uco aí, do Uco. Quer dizer, o Uco é sensacional pra isso. Ele é muito, muito da hora mesmo. Então, aqui eu, por exemplo, no meu time 2 usei o Uco. O Bravo usou o Uco dele também, o Galassi também. Então, a galera tudo usando o Uco aqui. O Uco é muito, muito forte por causa disso. Aqui o Sinister usou o Arcebis Pinchroy. E usou também aqui um Mordecai, por exemplo, né? Pro difícil. O Claudio usou o Uco. Aqui o Bravo usou... Aqui acho que ele não usou ninguém que traz esse benefício, esse malefício, por exemplo. Né? Aqui o Magma usou o Uco também, o Uco também. Aqui temos a Ugo no meu time. Aqui... Então, a ideia é... Muita gente usa essa combinação, galera. Ou o Uco ou o Ugo, né? E, às vezes, um Arcebis Pinchroy. Alguma coisa desse gênero aí que já ajuda bastante, tá? Tem essa função aí. Agora, como eu falei, né? Uma coisa que você pode fazer é trazer o Queima-Vida e controlar a cabeça ali que limpa e ir controlando esses Queima-Vidas. Uma coisa que eu faço muito na minha composição principal é ver o timing de colocar os Queima-Vidas antes da cabeça colocar a Nuvem de Veneno. Dessa forma, quando vem a Nuvem de Veneno, se ela pegar em alguém, já que a minha Turranaraki não é tão boa pra isso, eu vou estar preparado e os inimigos vão estar com a Nuvem de Venenos ali, mas vão estar com o Queima-Vida também. E aí, a Cícia, especificamente, ela até tem uma habilidade que ajuda bastante, que é a habilidade 1 dela, que estende a duração dos Queima-Vidas, né? Então, eu tenho uma chancinha aí de estender o Queima-Vida e aí acaba que eu consigo controlar ali aqueles campeões pra terem o Queima-Vida sempre. O que é importante, na verdade, na minha opinião, pra você controlar, mais até do que o próprio Queima-Vida ou até o próprio Nuvem de Venenos, é a cabeça que limpa. Porque com o malefício, você consegue controlar a Nuvem de Venenos e lidar bem com ela. Agora, a cabeça que limpa vai tirar esses malefícios seus. Uma outra forma de você trabalhar em volta da Nuvem de Venenos aí, se você não tiver, como eu falei, nenhum dos campeões que eu disse, né? Você não tem um Mordecai, não tem um bloquear benefício interessante e tal. O que você pode fazer é trazer mais curas pro seu time, tá? E aí, lógico, né? Isso vai ser pior, mas é uma opção. O que você faz? Você vai poder aí trabalhar pra você trazer mais curas, mais escudo pro seu time. E enquanto os inimigos estiverem com a Nuvem de Venenos, você simplesmente tenta se curar e segurar suas habilidades. Não ficar usando tudo loucamente ali. E aí, quando a Nuvem de Venenos começar a acabar, você volta a usar suas habilidades normalmente. Você vai perder turnos, não é a melhor estratégia do mundo, mas é uma forma de você lidar também. Às vezes, na minha composição, eu tenho que fazer isso. E como eu falei, a Tornarac não é tão boa assim pra colocar ou bloquear benefícios. Então, às vezes, acontece de quatro inimigos pegarem a Nuvem de Venenos e eu olhar e falar Ok, eu preciso passar dois, três turnos aqui fazendo vários nada e esperando acontecer, né? Mas se você trouxer um Geomante, por exemplo, vai ser excelente, né? Inclusive, falando de Geomante rapidinho, que eu acho que eu citei ele antes e não falei. O Geomante é muito bom porque o que acontece, galera? Quando você coloca o Queima-Vida do Geomante, a passiva do Geomante, o que ela faz? Ela vai trabalhar em cima do dano do inimigo, né? Então, ela faz esse refletir dano aqui. E esse refletir dano, ele vai refletir o dano em quem está com o Queima-Vida, independente de qual é o inimigo que atacar. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, tem uma cabeça que você quer matar. Vamos supor que você quer focar em matar a cabeça que limpa. Você coloca a habilidade 3 do Geomante na cabeça que limpa e aí acontece duas coisas. Primeiro, vai pegar o Queima-Vida porque ele não bate com essa habilidade. Segundo, são três turnos de duração. Terceiro, eu falei duas coisas, né? Acontece um monte de coisas. Vai ter o Enfraquecer. E quarto, toda vez que as cabeças baterem, o dano vai ser refletido para a cabeça que você quer matar. Então, você vai liberar aquela cabeça para você focar nela. Então, o Geomante é muito forte aí, especialmente contra essa cabeça por causa disso. Se você colocar o seu Geomante bem rápido, talvez um 7 Reflex ou de turno extra, você vai ver que ele causa muito dano. Olha só, no meu time 2 aqui, o Geomante deu 19 milhões de dano aqui, tudo através desse esquema-vidas aí, né? Tudo através dessa forma de dano que ele dá aí. E é muito, muito bacana, beleza? Bom, galera, era isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês possam aí aproveitar essas dicas para lidar melhor com a Hydra. A Hydra é um boss muito complicado, mas eu acho que a gente está fazendo um passo a passo das cabeças aí. E no final, a gente vai montar alguns times. Eu quero ver se no final eu pego algumas contas de pessoas para a gente fazer análises aqui. Trazer um vídeo fazendo análises das contas das pessoas. E vendo o que a gente poderia montar de times aí para essas pessoas. O que vocês acham dessa ideia? Deixa aí para mim nos comentários, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo. E tchau.